Por que é que tá errado se tem tudo pra dar certo? Por que que a gente não tá perto? Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso E a solução eu não enxergo Falta paciência sobre a personalidade Quando vai falar o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue e fé e o controle a gente perde Vou jogar a culpa no outro e terminamos de novo Não tem amor que aguenta isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Nesse problema você sofre também Falta paciência sobre a personalidade Quando vai falar o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue e fé e o controle a gente perde Um joga a culpa no outro e terminamos de novo Não tem amor que aguenta isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Não tem amor que aguenta isso, não tem Não tem amor que aguenta isso, não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema você sofre também Oi, oi gente, aí tudo bem com vocês? Aqui é a cantorana Laura E hoje trouxe mais um cover pro canal E a música que eu escolhi foi Tentativas, da Marília Mendonça Espero que vocês tenham curtido o vídeo Então deixa o seu like aí, comenta Compartilha muito com seus amigos pra ajudar a divulgar meu trabalho E se você tá caindo aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí e ativa as notificações Que toda semana tem vídeo novo, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês Qual tipo de conteúdo vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal? Vou deixar aqui nos comentários essa pergunta E vocês me respondem aí o que vocês gostariam que eu trouxesse de diferente Porque é super importante a opinião de vocês Faz um tempo já que eu tô querendo trazer outras coisas aqui pro canal Então eu vou deixar aqui embaixo essa perguntinha E vocês comentem aí o que vocês gostariam de assistir aqui de diferente, tá bom? Porque eu sempre gravo os covers E eu tava pensando em gravar algum tipo de perguntas e respostas Fatos sobre mim Alguma coisa do tipo assim, tá bom? E é isso aí, gente Um beijo e até o próximo vídeo Falta paciência sobre a personalidade Quando vai falar E aí E aí E aí